Chamo-me João André. Já lá vai um tempo, eu sei. E há tanta coisa que gostava de vos contar. Deixamos de aparecer e todos pensam que morremos. Mas não foi o meu caso. Continuei a estudar para vos apresentar algo digno. Algo que significasse mudança. E não foi sempre fácil. Mas esta é a história de como passei disto para isto. Eu gostava de chegar aqui e explicar-vos que durante esta minha ausência estive imerso num processo de construção artística hiper complexo e que neste momento tenho o produto final para vos mostrar. Até podia ser, só que há um pequeno detalhe. Quando nasce um filho está tudo fedido. E foi isso que me aconteceu. Nada me podia preparar para o ser pai, mas eu fiquei tão assoberbado com esta ideia que larguei tudo o que estava a fazer para me dedicar, única e exclusivamente a filmar a minha vida toda, para oferecer um documentário ao meu filho, o Afonso. O que estás a filmar? Estás a filmar? Estou. É normal, não é? Estás a filmar? É normal. Não. É normal. Estás a filmar? É normal. Mas não pensei que estranhases tanto. Não, então, pah, completamente normal. É que no restaurante inteiro é tudo normal que estás a filmar aqui. Não, ok, eu percebo. Puxa só o copo um bocadinho para ti, o teu. Depois, quando o posares, mete-me no mesmo sítio. Um brinde ao quê? Então, ao que eu estou a filmar, porquê é que estamos aqui a fazer? Isto é para quê? Eu acho que é importante filmar e registar o que é paternidade, do crescimento de uma criança. Vamos chatear um bocado esta cena, tu estás sempre a filmar, sinceramente. Olha, estás a ouvir? Sim. Está a gravar. É o primeiro registro videográfico que temos. Ainda não estou aí. Diz lá, o quê? É onde? João Retor de Paranha, que não é uma p***. Estou a tentar construir um objeto que anda toda à volta da vida do Afonso. Impressionante, pá. O que é que achas mal? Não sei. É pá, tu prendeste-me com o objeto ao início a dizer que estou a construir um objeto. Mas o que é que tem? Ser objeto? Um objeto? Sim, é. A tentativa de ser um objeto artístico. Também não sei até que ponto é que isto não pode ser uma oportunidade de criar uma coisa que seja para o meu filho, para um dia poder dar ao Afonso quando ele estiver... Fica cá para sempre. Se parece ridículo, sim. Totalmente. Mas nada me parecia tão fascinante quanto esta nova ideia, este meu novo papel, o de ser pai. O que é que um bebê podes fazer assim de interessante? Podes pôr peruque, eu não sei. É pá, tu meia ser honesta. Ou seja, o que é que... Tipo, em termos de narrativa, tipo, o que é que interessa para ver um bebê? De forma que eu consigo condensar essa minha emoção, essa minha forma de estar para com ele, esta coisa que é ser pai, como é que eu consigo mostrar a quem vê o que eu sinto? E tu ares riscas? Já, já, já. Fui à praia. Estou a ver que música é que vais pôr depois. Vais tirar o som, não é? Posso pôr? Sim, porque isto tem tudo a ver com o vídeo que se está aqui a propor. Money, money, e nós cheguei por um p****. Não está mais alguém para me ter nisto, não? Pedi ajuda ao Ludvice para me ajudar com o guião. Com o bebê. Escreves um guião para ir? Agora vamos lá ao cenário. Queres que eu escreva uma ida ao cenário? Tu apontares para o peixe de lua, depois falam com os pinguins. Mas também não sei para como é que estás demais. Estou a filmar bacana. Mas todos os dias? Sim, sempre que tenho um acontecimento importante, olhar nisso e filmar. Espinafre. Olá, criança. Tudo bem? Estamos nos 5 meses e que até aqui não há vídeos porque o teu pai tinha perdido a câmera. E pronto, ontem arrumei a secretária dele, levantei o papel e estava lá. Não sei como é que é a vida agora, mas se ficares perdido num café ou num parque porque o teu pai basou e tu ficares lá sozinho, é mais uma segunda-feira, está bem? Está? Não sei como é que 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 A CIDADE NO BRASIL 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 João, estamos num alpendre a comer pizza Qual é o interesse desta merda? Afonso, estás a ver isto Eu diria que comece a preparar um processo para processares o teu pai Aos 15 ainda não podes fazer nada Aos 16 acho que já podes entrar com os papéis Força, porque vais conseguir vencer Não podes dar só uma mensagem positiva, uma coisa boa? Força, Afonso Espero que esteja a correr tudo muito bem com a anotação Não sei como é que aconteceram a candidatura para a EPTC É a EPTC? E achas que ela vai para aí? Achas que ela vai para aí? Estás a filmar? Estás a filmar Não é de pequenino que se torce o capuchinho Estás com o pior dos dois mundos Estás a usar a imagem de uma criança Que não te disse nem que sim e que não Mas é o meu filho É pior Não te disse nem que sim e que não E nem a mamãe dá a pala disso Já que estás a filmar e estás a gastar dinheiro Eu fazia cheiros, punha Reels, Tik Tok O meu daí puto a bombar E por cima, por ter me dito para não é feio Eu não sei, eu pegava na criança e fazia uma coisa em grande Tens ali uma safira Não sei se não me pendurava ao bebê num lado Uma coisa de drone, um 360 Pendurava porque o bebê era numa grua, não sei Se é para filmar, eu teria para filmar em grande Em Portugal isso não dá para fazer Mas eu não quero mostrar isto a ninguém Eu quero construir e dar-lhe a ele Então não vais a ir para filmar Tipo, então aproveita Ou seja, isso é um objeto Tu não estás a fazer isso só para mostrar Tu não estás Não filmavas de iPhone Eu a partir desta altura comecei a ficar desmotivado Ninguém me ouvia, não percebiam o que é que eu queria fazer O que é que eu queria dizer E às tantas eu comecei Ver as pessoas à minha volta E só me apetecia era gritar-lhes e dizer-lhes É pá, eu sei o que é que estou a fazer Tu não sabes o que é que hares de fazer, João Fazer um documentário para o filho Para apresentar daqui por 10, 15, 20 anos Para quê? Isso não tem interesse nenhum, pá Estás a filmar o quê? Filmas só o bebê? Filmas-te a ti? Filmas tu a filmar o bebê? Menos Ou tu possas, tipo a pessoa que está aqui na câmara Que eu não quero estar aqui a dizer Vai contigo, vai estar contigo em casa? João, tira daí se faz favor o teu telefone E as chaves do carro Mas se eu tira as chaves do carro Que é porque é que me trouxeste as calças agora? Sinceramente Eu encontrei-as e não vou arrumar as calças da farda Acho que gastamos mais água Pelo facto de lavar-nos a louca Não, a capacete tua Fulzulada Oxe, eu não sei Dá cá Deixa a farda de arrumar a tua louca Tá bem, dá-me as chaves Dá-me as chaves Dá-me as chaves Dá-me as chaves Uma coisa para o meu filho Para o pãoz Deixem-me curtir Deixem-me fazer Que sorte tu tens Os teus pais deixaram de estudar aquilo Ó pá, de co-co-co-co-caralho Não é nada Os meus pais Deveiam-me ter proibido De ir estudar teatro Para ir estudar gestão Uma merda que faz falta Agora teatro Estou farto desta merda Não serve para nada Não tenho propósito nenhum Eu não quero aparecer de cintas anos, eu não quero, tu deixa-me estar, tu farto de me chateem caralho, é por isso que eu venho para aqui, aqui 10 minutos, olha, todas as semanas a fumar a minha ninguém me chateia, olha para isto, ainda para mais é divertido. Não deixa-te merda, eu já te conheço há 20 anos, tu estás com medo de falhar? Não interessa, estás com medo, estás com medo, puto. Se é para falhar, falhas com estilo, se é para cair, caes com o peito dado às balas, não, não quero. Estás perdido, voltamos à origem, para que é que o teatro serve? Para ter impacto nas pessoas, pá, vamos buscar uma personagem que tenha interesse, estás a ver, alguma coisa que tu possas partilhar, pá, te dás um contributo para o mundo. Eu percebi que não era falta de compreensão, era só um grupo de pessoas que via com muita nitidez, que na verdade eu só me estava a enganar a mim próprio. Mais, mais importante do que isso, que seja divertido, para te divertires a fazer, para te partires, estás a perceber? Atira-te, atira-te para onde não tenhas pé, estás a perceber? Não sabes o que é que has de fazer? Escolhe uma coisa e faz. Não interessa o que é que é, és ator, até podias fazer de pedra, não interessa, tens é que fazer alguma coisa, podes estar aqui, agora sou pai, pronto, fechei o resto da minha vida. Não, escolhe a tua próxima personagem. João, não te borres todo, ok? E é verdade, eles tinham razão. Eu estava só a usar este amor que me apareceu pela primeira vez, o ser pai, desconcertou-me a vida toda, para fugir do meu trabalho. Quando o meu trabalho era só encontrar uma personagem, mas neste caso, era encontrar uma personagem que fizesse diferença no mundo onde o meu filho vai viver. Alargo, ainda arde, a barca da fantasia. Cem mil cérebros se concebem em sonhos génios, como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum, que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa. Vale só aquilo que fizeste na semana anterior. O mundo está-se verdadeiramente a cagar para o prestígio dos artistas. Os artistas têm a noção exata de que aquilo fazem muito dificilmente será entendido, ou sequer ainda pior, aceite. Afinal, era óbvio. O que eu queria dar ao meu filho era muito maior que um documentário. Por isso, em primeiro lugar, eu tinha de perceber que personagem é que eu vou criar. Ver, testar, procurar, experimentar personagens. E por isso, para me ajudar nesta busca, eu decidi chamar um amigo meu ator, o Zé Mata. Eu via-te, sinceramente, como uma cena mais contemporânea, naturalista, mais realista. Não uma cena de tanto de época. Não, tens como uma espada e um capacete. Não é mau, é bom, mas... Uma forma... Uma forma de estar, não é? Achas estranho, de repente... Não, acho estranho. Se é esse objeto de trabalho que tu queres explorar, acho muito bom. Tu há procura. Estás a ver daí ter-te... Acho que estás em época e isso transporta-nos para uma cena mais... Mais medieval. ...mediaval. Sim. Qual é para ti, tipo, a personagem? Fiz a Rainha da Beleza de Linane em encenação da Núria Mencia. Tu lembras-te desse espetáculo, não? Eu era para fazer essa personagem. Não era, fizeste tu. Lembro-me perfeitamente porque é que me pediram para fazer essa audição. Tinha olhos claros. Depois estavam lá muitos mais olhos claros. Não tenho tanto trabalho em televisão. E eu tenho. Pode ajudar, já viste. Claro que ajuda. Quantos atores de olhos claros é que existem? Não há muitos, mas há alguns. Como as Alves, Lourenço Ortigão, Renato Codinho, Cristóvão Campos, Diogo Martins, Jorge Corrula. Tenho tido mais sorte do que tu, não é? Desde essa peça de teatro que, felizmente, não tenho. Tenho tido falta de trabalho. Eu ando aqui na rua em Benfica a fazer de cavaleiro medieval. Depois de um intenso trabalho de campo a tentar perceber como é que age e reage um cavaleiro medieval, eu decidi desafiar o Zé para contracenar comigo. Mas a certa altura começou a parecer que estávamos só numa espécie de lavagem de roupa suja. Nós somos irmãos. Eu claro, cavaleiro. Estáis louco? Estou. Com todas as certezas. Tendes certezas a mais para quem tem uma... um papel com tão poucas marcas ou cicatrizes. A profundidade das minhas marcas não é visível nem sentida pelos outros. Não sabedes vós o que se passa? Sabes que o dia já vai longo. O sangue derramado é suficiente para enchermos uma dezena de poços. Ainda assim continuo sem perceber o que te arrelia. És um homem bonito. E sabes disso. Mas comigo mais nenhum se parece. Oh, Rei dos Bretões. Não te olhares ao espalho? Não vedes vós que a tua fronte se assemelha à minha? Que se vós tiverdes trabalho ninguém me chamará? Só há lugar para um de nós. Os meus olhos. São mais azuis que os vossos. Afasta-te, Cavaleiro. Mas eu tenho sobrancelhas maiores. A minha dentição é muito mais branca devido a eu possuir mais poços. Reparaste-te, Cavaleiro? Mas eu leio muito. Mas o que é que isto tem a ver? Isso não tem nada a ver. Oh puto, leio muito. É um gajo que é mais herdito que o outro, não é? Então o que é que isto tem a ver? Eu leio muito. O que é que isto tem a ver com o que nós estávamos a falar? Isso não tem nada a ver com o que estávamos a falar. Então, mas o que é que o Cavaleiro faz? O Cavaleiro anda a cavalo. Qual é o objetivo dele? Ele anda a cavalo na carreira. Bom, pronto. O... Vamos lá ver uma coisa. Eu leio muito é que não faz sentido. O que isto tem a ver? Não, mas porque é que o ler muito não poderia fazer sentido? Ele poderia ler uma merda qualquer. Vai a cavalo para passar uma mensagem. Acho que os Cavaleiros... Ai, são mensageiros. Acho eu. Não sei. É uma coisa que também temos que tentar tirar a limpa. Agora ler, pá. Eu leio muito. O que é que isto tem a ver? Não tem nada a ver. Agora um Cavaleiro lê muito... Que ideia de merda. Cavaleiro medieval. Pronto, eu não lhe quis cortar logo as vasas. Mas e pá, para quem queria uma personagem pertinente, está longe. Está muito longe. Tinha de testar, Carolina. Aquilo que eu começo a perceber é que eu preciso de uma coisa concreta. Não posso ter uma coisa tão vaga quanto um Cavaleiro medieval. O que é que poderia fazer sentido para ti, para a próxima personagem? Eu preciso de uma coisa mais punk. Mais contacto com as pessoas. Mais estar na rua. Malabares no semáforo. Posso fazer uma personagem cuja sua base e cujo seu histórico está à volta do facto de ser um músico de rua. Olha que... A tua personagem seria um músico de rua. Tu ias cá para a rua? Alheios a tudo. Olhos penetrantes. Uhum. Exatamente. João, mas tu não sabes cantar. E tocar? Eu não sou marinheiro. Eu não sou marinheiro. Sou capitã. Tocar ou sabe-me? Porque eu consigo organizar e ensaiar um portfólio para estar na rua e para ter um contributo por parte de quem me vê, ao ponto de ficar parado para assistir à minha performance musical. Câmara lenta como vocês. É porque em princípio não vais ter muito público. Como é que eu te digo isto sem que magoar? Tu não vais conseguir aprender a cantar, percebes? O tempo que tu vais demorar a aprender a cantar, entretanto o Afonso entrou na faculdade, precisa de dinheiro para a carta, já estou também noutro sítio da minha carreira, tu vais ter que me acompanhar. E ainda vais estar a aprender a cantar, tipo... Não, 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 não vou nada. Temos que ir para uma coisa mais prática. Pode ser muito diferente de ti, mas fazível. E se eu pegar, não numa obra clássica, mas numa personagem clássica, imagina tu que de repente eu faço de Romeu, adaptado aos dias de hoje. É pá, se não está toda a gente à espera, tu fazes o Romeu. Claro, João André, é fazer o Romeu. Porquê? Deixe-me pintazinha de Romeu. Romeu da merda. Aquele Romeuzinho que é bonitinho, que é, não sei o quê, que é uma iconas. Pá, o William quando escreveu o Romeu, pensou em ti, para escrever. Pô, e o João André? E senhor? Pá, que gajo invocável aqui para... Marna Julieta. Uma lato a fazer de Romeu. E a Mariana Monteiro ao lado a fazer de Saib Kike, com aquela voz dela. Romeu, Romeu, quem sou eu? Isto tirava-me o tapete. Agora, tu a fazeres de Romeu, acho esquisito. Aliás, não é esquisito. É exatamente não ser esquisito. Vou fazer de Jerónimo de Sousa. É pá, João. Atenção, não é a vida e a obra de Jerónimo de Sousa. E eu não sou do PC. Também estava a pensar de Cavaxil. Pronto, vou lavar a loiça para mim chega desta conversa. Acho que tens que dormir e refletir sobre o assunto. Não é assim agora, de repente. Não acho que vamos chegar a alguém. Queres escolher uma personagem assim? Se calhar não é alguém, é quem. É o quê? Não, João. Por quê? Entregamos o nosso destino nas mãos de estranhos. Para nos esquecermos de que temos uma vida melhor para conquistar. Há estranhos que dominam a ordem, prometendo um mundo mais justo. Mas os estranhos são estranhos porque deteiem o poder. Inventam os nomes mais sonantes. As teorias mais abstratas e inacessíveis para justificar a tirania que ostentam. Enquanto existir tal prepotência, independentemente da forma que tenha a sua bandeira ou fronteira, Enquanto a nossa vida for propriedade de estranhos e depender de estranhos, Não viveremos nem melhor nem pior. Não seremos mais felizes nem menos felizes. Continuaremos pura e simplesmente a não sermos nós. Continuaremos a morrer e a matar. São loucas, são loucas. De manhã que medo que me achasses feia. Acordei tremendo deitada na areia. Mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. São loucas. 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 Lugas Estranhos dominam uma ordem prometendo-nos um mundo mais justo Estranhos são estranhos por ter o poder Inventam os nomes mais genentes As teorias mais abstratas e inacessíveis Para justificar esse poder Enquanto o tal existir, seja qual for a sua forma A sua bandeira, a fronteira Enquanto as nossas vidas foram propriedades estranhos Por ter serem a estranhos Não viveremos nem melhor nem pior Não seremos mais felizes nem menos felizes Continuaremos por isso simplesmente a não sermos nós Continuaremos a morrer e a matar Inventam os anos